Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre começo, né, as aulas. E hoje a gente tá aqui pra fazer exercício, tá bom? Eu separei cinco questões de tabela periódica pra vocês e vai revisar um pouco de tudo, tá bom? Durante as questões a gente vai revisar a matéria, tá bom? E resolver as questões que é o que interessa, tá ok? Lembrando aqui que essas questões são um pouco mais tradicionais, certo? O Enem não cobra tanto tabela periódica, tá ok? Cobra, mas tem que saber mais, tipo, por exemplo, ligações ou qualquer outro assunto do que tabela periódica. Tabela periódica é bom se dar porque é a base de toda a química, tá bom? Quem não entender, por favor, retorne às aulas, tire as dúvidas comigo, tá bom? Que eu vou tentar resolver o máximo de dúvida que eu puder, tá bom? Eu vou ler as questões pra vocês bem devagar, bem calminha e resolver as questões pra você aqui no quadro, tá bom? Vamos lá. No século XIX, com a descoberta e o isolamento de diversos elementos químicos, tornou-se necessário classificá-los racionalmente para a realização de estudos sistemáticos. Muitas contribuições foram somadas até se chegar à atual classificação periódica dos elementos químicos. Em relação à classificação periódica atual, responda. Como os elementos são listados sequencialmente na tabela periódica? Bom, antes de responder a pergunta, vamos dar uma revisada. Essa questão fala do histórico da tabela periódica, porque como a gente começou a tabela, não era bonitinha assim. Aqui é só um esforço dela. Ela não era exatamente isso que a gente trata hoje em dia. A gente já viu que ela começou primeiro com as tríades de Doberheim, certo? Que não deu certo. Aí depois a gente passou para o parafuso telúrico. E por fim a gente chegou, a gente teve também as oitavas de Newland, certo? A tabela que mais se aproximou foi a depois, que foi a de Mendeleev. Só que ela ainda não deu certo, por quê? Todas essas quatro modelos de tabela periódica que eu falei pra vocês, eles levam em conta a massa do elemento, certo? E como eu tinha comentado nas outras aulas, não dava certo, por quê? Porque se a gente relacionava com a massa, não se tinha uma periodicidade. Não se tinha uma constância quando eu colocava o outro elemento embaixo, de algum que estava em cima, e não se repetia. Certo? Então não deu certo. Por que que hoje em dia a nossa tabela funciona? Porque ela é de acordo com os números atômicos, certo? Então essa é a resposta da questão. Como os elementos são listados? De acordo com o número atômico, tá ok? Em quais grupos da tabela periódica podem ser encontrados? Um halogênio, um metal alcalino, um metal alcalino terroso, um calcogênio e um gás inóvel. Bem, a gente tem que primeiro lembrar aqui que na nossa tabela periódica, ela é dividida em 18 grupos ou famílias, tá ok? Eu gosto mais de listar pelo nome antigo, que é aquela 1A, 2A, 3A, e assim se vai. E como eu falei na aula, cada um desses elementos, ou cada uma dessas famílias, elas têm nomes. 1A, 1A, metais alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A, grupo do boro, 4A, grupo do carbono, 5A, grupo do nitrogênio, 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres, tá ok? Eu não vou repetir a sequência que ele falou, mas vocês sabendo disso, vocês resolvem esse item, tá bom? Vamos para a próxima questão. Os elementos químicos silício e germânio são semimetais e constituem os chamados semicondutores, usados para construir componentes eletrônicos, como diodos, transistores e microprocessadores. Algumas das qualidades desses elementos devem-se às suas estruturas atômicas. Com relação ao silício e ao germânio e à posição que eles ocupam na tabela periódica, podemos afirmar que, item A, primeiro de tudo, eu vou mostrar a tabela para vocês e vou mostrar onde que eles estão, ok? O germânio e o silício, aqui, na família 4A, não sei se vocês estão podendo ver, estão aqui, esses dois, germânio e silício. Peguem uma tabela periódica nessa questão que ajuda a facilitar, tá bom? Item A, situam-se no mesmo período da tabela periódica e apresentam configuração NS2 e NP4. Eles não estão no mesmo período. Período, como a gente discutiu anteriormente, período é as linhas da tabela periódica, certo? Uma linha, e a gente sabe que tem 7, de 1 a 7, tá ok? Então, se eles estão no mesmo período é porque eles estão na mesma linha. E na tabela periódica que a gente viu, eles estão na mesma coluna. Aqui, ó, como vocês podem ver. Eles estão na mesma coluna, tá bom? Então, esse item está errado, item A. B, pertencem à mesma família da tabela periódica, possuem portando o mesmo número de níveis eletrônicos? Não. O que é o nível eletrônico? Nada mais é do que a sua camada. A gente viu que ele estava na mesma linha. Só que um estava no terceiro período, vamos dizer que era aqui, e o outro estava no quarto. Eles diferem quanto aos níveis eletrônicos, tá ok? Item C, pertencem às classes dos elementos representativos da tabela periódica, da família do carbono, possuindo em comum o mesmo número de elétrons de valência? Sim, como eu mostrei a vocês, a tabela, eles estão na mesma coluna. Se eles estão na mesma coluna, eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência, e eles estão sim na família do carbono, tá ok? Esse é o item certo, vamos ver por que os outros dois não estão. São elementos de transição, aqui já errou. Porque como eles estão nessa parte da tabela periódica, nesse aqui no P representado, aqui é elemento representativo, tá ok? De transição é esse C aqui e esse daqui de baixo. É, apresentam o mesmo número de níveis eletrônicos, a gente já discutiu isso e viu que tá errado isso, tá ok? Vamos pra próxima questão, que é dessa tabela aqui que eu desenhei. Os elementos químicos são divididos em elementos representativos, transição e gases nobres. Assinale a alternativa que apresenta a sequência que eu vou falar agora. Transição. Transição, a gente viu que é esse e esse daqui. Sabe qual é a diferença desse pra esse? Esse C aqui, que eu vou chamar de C1, ele é de transição externa. Esse daqui é 1, tá gente? E esse daqui que eu vou chamar de C2, que é esse daqui, ele é de transição interna, tá bom? Esse daqui vai terminar na distribuição eletrônica com nível D e esse daqui com nível F, tá ok? Vamos agora pra nossa última questão, tá bom? Entre os diagramas a seguir relacionados com a tabela periódica, quais estão corretos? Eu vou desenhar pra vocês as setas que estão aqui, certo? E a gente vai relacionar e revisar esse conteúdo. Na primeira, ele diz a variação do tamanho, ele varia assim, as setas estão assim. Variação do átomo a gente viu que era nada mais do que o raio atômico. O raio atômico a gente viu que ele cresce como? Deixa eu mostrar com a caneta azul. Então, o raio atômico, ele vai crescer dessa ponta da esquerda da tabela periódica pra direita e vai de baixo ou de cima pra baixo, certo? Então, essa seta aqui não existe e essa daqui tá no sentido errado. Então, a gente tem que o primeiro tá falso, de variação. O segundo, variação do potencial de ionização. As setas que ele representa, tá? As duas pra cima e com ela, e essa daqui do meio, estaria apontado pra cá, tá bom? Como seria a energia de ionização? Energia de ionização é a mesma do raio atômico ou da eletronegatividade. E a gente sabe que a eletronegatividade, ela cresce da direita pra esquerda, de baixo pra cima, certo? Então, a gente tem que essa seta aqui, ela está errada, tá ok? Ô gente, desculpa, ele representou no livro desse jeito. Então, ela estaria no caminho certo, tá ok? Então, o 2 tá ok. O terceiro, que é a afinidade eletrônica. Vamos lembrar o que é a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica nada mais é do que atrair os elétrons pra perto. Se eu atraio os elétrons pra perto, eu tenho maior tua eletronegatividade. Então, essas setas aqui, que eu desenhei em azul, são as mesmas. Só que a que tem no livro, ela está pra cá. Então, a gente tem que essa seta aqui tá errada. Então, o item 3 também tá errado. Na 4, a variação de eletronegatividade. Como eu já falei, da direita pra esquerda, de baixo pra cima. E no livro, ele retrata isso, tá ok? Então, o 4 tá certo. E o 5, a variação de positividade, que nada mais é do que a nossa eletropositividade. É nada mais é do que o contrário da eletronegatividade. Então, seria da esquerda pra direita, de cima pra baixo. O que no livro, ele retrata como se fosse a mesma coisa da eletronegatividade. O que, então, tá errado. Então, a gente tem que a resposta seria que a variação do potencial de ionização e a da eletronegatividade são as duas que estão corretas, certo? Gente, esses foram os nossos exercícios de hoje, certo? Bem básicos, mas que deu pra gente revisar bem, tá ok? Qualquer dúvida, em qualquer exercício que você tiver na sua casa, pode mandar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Cheiro pra vocês. Até o próximo curso.